Olá, queridos! Passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para mim e para a tua vida. Quando Deus está no controle, até aquilo que vem para atrapalhar colabora. A Bíblia nos diz que um certo dia, os irmãos de José venderam ele e ele foi parar lá na terra do Egito. Talvez eles pensavam que tinham destruído os sonhos de José, mas sabe o que é que é interessante? Na terra do Egito, José vai entrar como escravo. Passando-se um tempo, a Bíblia diz que naquela mesma terra ele vai ser levantado a governador. Sabe o que é que significa? Significa que quando Deus está no controle, o que era para atrapalhar ajuda. Ir para a terra do Egito não atrapalhou em nada, mas ao contrário, colaborou para que os sonhos de José se realizassem na vida dele. Deus manda falar para você quem pensa que te atrapalhou, te ajudou sem perceber. Quem pensa que te prejudicou, colaborou com a realização dos teus sonhos sem saber. Porque Deus está falando para você que quanto mais investe em contra, mais Deus te impulsiona para o lugar onde realizará os sonhos dele na tua vida. Então, não desiste e nem desanima diante daquilo que é contrário, porque Deus é contigo e vai realizar sim sonhos na tua vida. Se você crer, toma posse, recebe, confirma aí com o teu amém.